Fiquei muito feliz por ter sido artilheira, mas graças às meninas também que fizeram parte disso, eu fiquei muito feliz por uma conquista individual dessa. Desde novinha eu sempre tive muitos objetivos, então eu trabalhei bastante e esse ano veio um premiado como artilharia. No Sul-Americano a gente foi feliz em ser campeão, ainda mais aqui no Brasil. A gente trabalhou bastante, foi um período em que a gente treinou muito, evoluímos nossos erros, graças a Deus fomos campeões, mas agora o Mundial é bem diferente. Então a gente vai ter bastante tempo longo para trabalhar, acertar algumas coisas, porque o Mundial é um nível muito acima do Sul-Americano, mas a gente está bem confiante, as meninas estão bem preparadas, estão bem ansiosas para chegar lá e dar o melhor delas. Obrigado. 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 Obrigado.